Como é bom poder te abraçar Olhar nos teus olhos sempre ao acordar Sentir teus carinhos e agradecer A Deus todo dia por te conhecer Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim É o Marcos Vinicius do Youtube Eu sei que o amor Pode me diga Eu te amo Caralho Marcos Vinicius Eu gosto de você Só penso em ficar com você Caralho Marcos Vinicius Dança mais um vídeo boado Muito carinho Muito amor Muito carinho Tô a fim de conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Eu te amo 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 Pequena garota, seu beijo transformou carinho em amor Foi assim que, pequena garota, você me conquistou Eu te amo, eu quero te abraçar, preciso te beijar Você me fez te amar, pequena garota Pequena para mim, quem me deixou assim Não sei como estribar, não vem me maltratar Pequena garota, pequena garota